Bem, isso vai ser estranho A gente já entregou, foi ainda para a peça aqui já Oi, Fritz A causa natural te trouxe de novo, hã? Isso é uma verdadeira desculpa, eu quero dizer Imagina que um dia você só vai sobre o seu negócio e então... Ah, você é jovem! Embora eu acho que você não tem que imaginar como eu faço Tenho certeza, mas só para... Oh, uau! Obrigado! Isso é realmente legal de você Só para tirar a dúvida aí É Só veio meu coraçãozinho Que ela já deu o item Ah, como ele... Você... Você está mantendo nosso contrato bem ocupado, eu devo dizer Comissionando esses produtos frivolos ao redor da casa Com a criação que você recebe de meu domínio O que esperaste de conseguir? O que esperaste de conseguir? Oh, você sabe... Só para dar de volta à comunidade Eu acho que se eu vou continuar pegando aqui Pode ser algo mais vivável Livável? Quando eu finalmente cheguei Fazer o mundo mais vivável Não foi uma das nossas prioridades Só lembre-se Na sua brazade Que casa é essa Bem consciente, obrigado Aqui é um chutar da casa O que? Eu compro-se completamente de gemstones? Você é o que eu deveria agradecer por essa música mais maravilhosa, meu amigo? Por que, é positivamente esplendente, não é? Eu sei... Eu sei... Eu tenho certeza que você não tem os melhores meios disponíveis, eu acho Estou feliz em que você gostou, Orpheus Mas... Diga-me algo... Como ela pode tocar a sua música quando você não está mesmo aqui? Quem pode explicar a arte secreta do Daedalys, meu amigo? Eu sei só que quando ela produz música para o seu gostamento de ouvir Que o som que você ouve está vindo da minha alma Justo Excelente E um pouco desentendente Vamos falar com a Maggie Bom Eu queria te contar algo As suas vitórias contra mim Eles não contam por nada Isso é certo Você tem que falar com isso muito bem, Meg Como você acha? O Nix está perto Você poderia me ajudar sem sem a minha ajuda Ou ela Ou ela Eu não me engano, Meg Eu não me engano, Meg Eu tento para passar a frente Eu tento para você Para a frente Eu quero te chamar o que você quer Você faz o que você faz, eu entendo Eu entendo Mas você não é mais forte Você não é mais forte Você só tem mais ajuda Não tem mais ajuda Não tem mais ajuda Nix Minha mãe estava muito preocupada Para aprender que Olympus Me ajudou a me Você... Você não colocou ela em perigão Com envolvimento Ela? Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Ela já está em perigão Tudo bem Eu conheci ela Sim Mesmo de mim Mas isso não é suficiente Eu não acho que você poderia encontrar ela sem os Olympus E se eu não revelasse sua existência para eles Se eles descobriram quem você é Isso seria pior Ah... Que desculpa Como vamos resolver isso? Os Olympus mantém a confiança que você está tentando acertá-los Eu acredito que possamos sustentar essa compreensão por um longo, longo tempo Talvez não para sempre, mas... Muito longa para descobrir uma solução Talvez com a ajuda da sua mãe-a-mãe Hum... Eu vou ter cuidado Hum... Quantas chaves eu preciso aqui agora? Trinta? Vamos lá, eu posso gastar aqui as paradas Aumentar a chance das raridades aqui Meu poder cresce Meu poder cresce Eu preciso mais poder Já desavordiou Você já falou isso com ele Ahn... Câmera mais distante já alcançada, 61 Hã? Oi? Como assim mais distante já alcançada? Sendo que eu já fiz todas Entendi não, é beleza Isso ali nunca tinha visto não Tá, vamos tentar com a lança de novo Falta um RNG bom para lança Agora vai Não, obrigado A voz dos agrês me lembra do Art of Warcraft 3 Lembra Find them, older You're under arrest Ih... Olha lá, aumentaram o preço do hamburguerinho que eu comprava, mano Ih... Lixo Super lixo Então vou ter que pedir Vou ter que pedir na mais baratinha top, né? Porque... É isso aí Só deixa eu pedir meu lanchinho aqui em 2 segundos, gente Porque amanhã volta minha faculdade Eu estou deveras triste com isso Então vou descontar na comida como todo gordo faz Beleza... 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 Hum... Hum... Exatamente... Comerei ela com força e com prazer Sem dó nem piedade Tá... Vai chegar 8 ou 6 Beleza... Tem até 8 e 6 pra terminar essa run Vamo lá Hum... Tá... Não quero perder a rank Ameitar o ataque especial e causar mais danco contra a armadura Com certeza é esse aqui Tome ele... Tome ele... Sârmia... Sua... S lire... Cuidado... Quanto a caveirinha hein Coinha para Charon Assim nem Benção vai de chave Chave Morra, mago Morra, morra, morra Cadê a benção? Demeter Demeter, minha sangue Bom A mais top do rolê É uma lança quebra o escudo Olha que pitelzinho Você vai encontrar que tem alguma comunidade com o seu domínio Ahn, infligir frio Tá, vou pegar o ataque congelante Dmitry não, Dmitry é o filho dela Eris Acho que vou pegar a maldição da vingança Isso aí, falou o cara ontem Opa, Atena Queria o ataque especial com a condenação, mas tá bom Exatamente Exatamente Ahn, eu não contei sobre Demeter Ser parte disso Pegue o coração Mas use a discreção Apenas Ahn, causa dano pode refletir Com certeza o de refletir Porque É o melhor que a Atena tem Tchau, tchau Tchau Nice Nossa, faz tempo que eu encontro essa fonte do primeiro ciclo de câmaras A armadura de vocês não existe mais graças a minha melhoria Vem cá, vaso feio Poseidon Com seu irmão, por que eu poderia ter sabido que você conseguiu chegar à surface recentemente e ainda que você está de volta lá de novo Deve ser algum tipo de monstrosidade terrível evitando seu caminho Você nem imagina Ahn, chamada de Poseidon, na, 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 na Faz mais dano a inimigos em Marius e empurra Pode ser, é tiro de enxurrada Plow O que que tem aqui? Mais armadura Ahn Não, é só, só vai aqui Vai Ahn 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 As Ahn Ahn Cadê esse maginho? Um Vaso do car厲害 Ahn Essas aqui, vai Esse aqui faz tempo que eu não encontro também O justo Eu estou certamente feliz de ouvir isso Tanto que você tenha conseguido o que você tentou fazer Mas o que te traz de volta de novo dessa forma? Mais do que uma visita social, eu presumo? Você está certo Eu estou de volta porque... Se eu estiver de volta de novo É algo que eu tenho que fazer se eu chegar lá Mas eu deveria estar de volta antes de novo, eu acho Eu acho que você tem que ter de volta de novo Você tem que ter de volta de novo, meu querido Bem, eles dizem que repetição é a clave para a Mastery, o Prince Z Agora aqui, eu vou te enviar de volta Ahn... cura, escuridão Minha vida está cheia, escuridão não precisa, eu vou pegar dinheiro Adoro ouro Um prazer Já tenho a telagem do Caron aqui, eu vou aproveitar Ares... ataque especial em frente de condenação Hummm... pode ser, pode ser Aumento o dano da condenação E vamos de qual agora? É ela de novo? É ela de novo? Eu ouvi que você escapa E então, o que você ainda está fazendo aqui? Ou esqueça de alguma coisa ao caminho? Você sabe, eu acho que eu gostaria de encontrar você até a morte de novo Do que tentar responder todas essas perguntas agora Eu não sei o que você está acontecendo, Zagrius Mas eu acho que não importa de qualquer forma Tudo que importa é que você não está passando a mim Eu já ouvi isso umas 50 vezes, meu filho Você não consegue limpar muito Eu não acho que assim Eu vou pegar isso Muito embora Meu risco já lhe despeguei Eu acho que não Eu não acho que isso E a minha vida O que é que está aqui? O que é que está aqui? Tadinha da Meg Tadinha da Meg, dá nem tipo cheiro mais Aquela que só fica falando Assassin, assassino, é muito mais chata Aquela lá é chata Aquela que fica te teleportando pra salvar as apertadinhas lá E apertadinha machuca Você sabe Receba 41 E ainda sem sorte de pegar o permogamento da lança que eu preciso Mais apertadinha é melhor, mas machuca O que eu tô falando Machuca é mais fácil Hermes Bom, pode vir o dash Que me deixa um pouquinho mais rápido depois Pode vir a esquiva que me ajuda bastante também Que pié a gente aceita Importante é receber a benção Agora que eu entendi como é que funciona uma melhoria comprando o espelho Se eu colocar dois status nos inimigos Que no caso é o frio e a condenação Eu causo mais dano neles Pra não aparecer xzinho do lado deles Aí causa mais dano pelo tempo Bom O que é para você ganhar algo, boss? A razão que o senhor Poseidon te falou antes de eu fazer isso Eu o deixei Ele está sob a impressão de que ele é surpreendente Ahn, tem que pensar mais rápido Disparar Sucessão rápida Não, põe o floreio rápido aqui Que a lança demora muito pra carregar e puxar de novo Vamos de upgrade Opa, tem vida extra aqui também E expira, beleza? O que é isso? Nice, nice, nice Cesar-chan, agora a gente vem para qualquer outro, caront, eu não tenho dinheiro para o caront Estou muito pobre, quero só jogar outro jogo, cara, não sei, quando mudar o nome do jogo na live estaria jogando outro jogo, mas fora isso, não sei E é meio zoado você chegar na live perguntando quando que eu vou jogar outro jogo, né velho, se eu tô jogando esse aqui é porque eu quero jogar esse aqui, velho Não peço para eu mudar de jogo, velho, é chato isso Em qualquer live que você for, velho Aumentar a realidade da próxima benção Vamos pegar essa aqui Boa escolha Deixa ela mais forte Atena, vamos lá De novo, a barca da morte, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quase lá Essa é boa Essa é boa Pergunta quando eu vou trocar de jogo e não tá pedindo pra trocar de jogo Essa é boa Essa é nova pra mim Como é isso? Ai, pronto Ouça-me na minha autoridade Ahn, deixa imune por mais tempo, recarrega um uso Vamos pegar a determinação final aqui, fazer recuperar mais vida Quando eu voltar do negócio Que frio É, o ar condicionado é assim mesmo Se não estiver passando frio, tá usando errado Hoje o dia tá nublado aqui, então deu uma esfriadinha também Mas tava um calor do caramba o dia inteiro aqui Mas lá pelas 5 horas, tô tudo nublado É aí que bateu uma preguiça mais ainda Hummm, vou pegar aqui a benção Hummm, vou pegar aqui a benção Vida extra Não vai ser speedrun igual a garra, mas vai ser brabo É só combar os efeitos pra aumentar o dano dela velho Não vai ser speedrun igual a garra, mas vai ser brabo Vamos lá. 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 Cadê a braboleta? Vamos lá. 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 Muito bom, muito bom E vamos de bênção grátis A culpa é do ponto de exclamação da sua cabeça, amigo Se você ganhar na Mega Sena, você lembra da gente, por favor Aumentar o dano, recuperar a vida Pega esse aqui, velho Vida extra Olá Olá Ei, rapaz, você está fora do cenário Não é assim que joga Até agora, sem sorte, pegará uma ajuda divina, né, velho Aí complica Só porque dá moda não no TZ, né Ajuda a acelerar o processo pra caramba Bom pra saúde, com certeza Aumentar a saúde tem que ser bom pra saúde Se não for bom pra saúde, aí fodeu, né Ah 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 Oh Vamos lá. Que pequeno Hades, você deve saber agora que eu tenho outros filhos aqui, não é? Por exemplo, Ares vem à mente, o deus da guerra. Algumas guerras fortes têm acontecido no mar, não é assim? Na verdade, eles têm acontecido no mar. Os mortais mostram grande ingenuidade quando a gente se preocupa. Isso leva o seu sentimento de progresso mais do que qualquer coisa. Talvez, em algum dia, eles terem acontecido na guerra, mesmo nos cielos dos pais. Do nada apareceu aqui a combinada deles. Oxe, achei que a combinada só aparecia quando você tinha a benção. Ah, se bem que eu tenho a benção de Ares. Ou será que atualizou agora que tem esses negócios aí de quando você tem a combinada aparecendo e se interagem entre si? Porque antes não aparecia, né? Eu lembro que eu já peguei o combinado. Se o tiro de chuvasa se torna um pulso que causa dano a inimigos à sua volta. Pulsos por tiro, 3. Vamos pulsar em nossos inimigos, se é que você me entende. Ah, olha aí que bacana. Olha que bacana. É, mas já começou sem conversar, hein? Já começou com... é, vai lá! Vamos lá! Conseguir um botão! Eu vou me dar um jeito de convenção da energia imensaáveis que você tenta... Pulsos por Greenway! Eu vou me dar um jeito... Um bom dia, Fiat! Você ainda está sempre com com medo da energia inesperada que você tem a proporção! Oh, fia! Ah, delícia! Ah, de eu não! Você errou, Wifrit Você errou Não, você falou Dionísio Aí não vai Vai de base Você vai de base Isso vai mostrar-lhes todas as minhas. Estou fora. Quero sair quando eu pegar meu lanche. Pode, mas... O que temos aqui embaixo? Eu queria muito pegar essa aqui para ver o... Ah, mas você tira uma melhoria. Eu tiraria essa aqui para pegar outra, mas é aleatório. Se eu me lembro bem. Que a gente pegou uma vez. Então é meio bosta de gastar nisso ai. Vamos na Demeter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá habitat. Todos eles estão imputados. Aqui eu já soube-los. Aí eu acho que está aí. Aqui fora. O que é isso? Demeter, Demeter, ajuda de Demeter, por favor, porque eu não tenho nenhuma ajuda até agora, estou indo para o Hades Três cachorros, gente, se for monstrão, é para morrer Tem que ver O que é que tem aqui? Restaura a vida, não perdi 70 de vida para compensar gastar nisso Opa, segunda onda, suas bens com efeitos de empurrão não empurram inimigos múltiplas vezes Uma a mais só, uma bagagem lendária, empurram uma a mais Ruptura Ruptura parece uma boa Tá, 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 e aqui agora Agora a gente gasta isso aqui, ó Plow Mais vida extra E vamos lá A Princesa Agrius, uma vez mais, oferece de oferecer um dos seus favoritos sacos Vejo você, garoto Ah, porque tem que colocar essa tela branca para deixar todo mundo cego, velho Sei que é neve, mas precisa sair da tela branca para carregar, velho Ninguém quer bater no cachorrinho Ninguém quer bater no cachorrinho Sim, sobre isso Padre, você deixou a mãe ir porque você tem medo que o Olympus encontraria E não responder bem às circunstâncias que eles fizeram Assim, Hades, eu não sou nenhum especialista, mas que eu me lembre Você que sequestrou ela, mas tudo bem Ah, surpreendentemente, não distante da verdade Olha lá É, sabia Eu sabia Você não é tão bom assim, Hades É um fracassado Pô, mas nem começou Você não pode Você não pode É isso que você ia falar pra mim? Você não é tão bom assim O que vai ser que você não pode parar essa fúlice? É difícil de pegar o meu último trabalho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Eu não. Eu não. 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 Eu não. O que é isso? O cara que foi vulnerável todo especial E aí O que você jogou essas caveiras que eu não vi nada? Oxê O que você jogou essas caveiras que eu não vi nada? Lance, lance a braba imediatamente Aí esqueci que você faz isso Eu estou empolgado, calma Toma Bem Vamos lá. Isso é para o seu próprio bom. O caos será de repente secar. O caos será de repente descanso. Opa, sem morrer nenhuma vez Circo de Soled Circo de Soled, é esse que eu ouvi Sem morrer uma vez Lide com isso, Soledis Obrigado, obrigado É o poder da batatinha Speedrun, e de novo? Ah não, o melhor tempo é 23 Que é o da luva, provavelmente Essa foi Brapa Brapa O buff de cura é o mais OP? Sim Fala bastante o que eu estou comendo Persephone Persephone O posturing O meu exagerado O meu exagerado O meu exagerado O meu exagerado O que não é Eu teria deixado a montaña Voluntamente Except Except O pai O abençou com você, não é? Ele O abençou com você No mundo O abençou com você, não é? 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 O abençou com ele Eu prefiro Eu prefiro ele para os seus irmãos Eu posso te dizer Então Você secretamente Deve o olympus Estar com o do de morto No mundo E o olympus nunca descobriu O que você pensaria Eu acho que vai ter uma runa Que a gente vai fazer Que não vai ter bênção nenhuma Porque o olympus vai estar puto Eu acho Que Havia uma guerra Entre o olympus E o seu pai Zacarias Se eles se encontram Especialmente agora Depois de tudo isso E depois de tudo isso Eles deram seus pais Uma vez Se os titãs Podiam ser eliminados Daquele mundo Então podemos Ela está certa Então Faz sentido Se o pai Ele concorda com você E pensa Que deixando você E esconder aqui Que é a única maneira Que ele pode Preventar aquela guerra Eu posso ver Como o seu pai Shrewd Mas também Single-minded Como ele era Eu poderia ter seguido Uma linha de razão Como essa Oh Zacarias O que eu fiz? É uma boa pergunta E lá vamos nós Nem matar o Adicin Nem matar o Adicin Morreu uma vez Me rendeu um avanço No final Fiquei triste agora Achei que ia avançar pra caralho E ia ter mais tempo de conversa Estou triste É eu venci sem morrer É bom frisar isso O que você quer dizer 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 Porque há certos Existem tantos Existem tantos Existem tantos Existem tantos Que nem Rúmores Podem levar Mas apenas Entre nós Para o tempo Feliz Feliz O cara O cara não está aqui Segundo café da manhã O cara O cara Eu só queria um relógio Vou fazer um relógio Para você Aqui Só um segundo Tem relógio É não tem relógio Então não posso fazer nada Desculpa aí O cara Oh, ela deve estar lá em algum lugar ainda, desde que eu tinha viajado por essa lenda em busca de ela e encontrei-a então. Mas foi há muito tempo atrás. Espera, você encontrou-a? O que aconteceu? Bem, isso era quando eu ainda estava vivo, você entende? O seu pai, por quê? Ele não importa para ninguém sair desse reino e, basicamente, agora eu estou... Eu nem lembro a história desse Morpheu, mano. Morpheu, quer dizer. Não lembro se eu já li a história do Morpheu. Obrigada por me deixar saber. Espero que você possa ver ela de novo algum dia. Eu aprecio o sentimento, meu amigo. Por favor, não se preocupe com ela ou com ela. Eu quero dizer que estamos mortos. Estamos bem. Meggeris não está por aqui. É, Meggeris não está por aqui. Está no chat. Childe, rápido agora, antes de ir. Eu sei como tudo isso deve olhar. Eu sei que eu estava verdadeira com ela. Persephone. Eu acho que eu acho muito sobre o tempo que ela passou conosco. Claro, Nyx. Mas por que ela realmente deixou o Underworld, você acha? Além disso, por causa de mim. Então, o que se acha que ela morreu na morte? Ela não sentiu que ela adorou. Foi uma mudança muito difícil que ela forçou fazer. E ela esperava que ela iria devagar entre Olympus e esse reino. Ela esperava que ela possa começar uma guerra. Hmm. Uma guerra? As guerras foram lutas por menos, eu entendo. E o pai deve ter sido uma verdadeira perda também. Você não sabe. Então... Prega a ela mesma sobre o seu tempo com ele. Mas... Eu já disse muito. E eu não posso dizer mais. Caraca, é só mandar um zap para ela. Ela não tem que ficar sofrendo com isso. Ah não, ela tem que ficar indo lá toda hora. Chama a porra do Hermes. Deus do Mensageiro. Falou, meu filho, manda esse zap para Persephone, por favor. Caraca, o povo fica sofrendo por nada, velho. Eu não tenho mais de falar sobre isso. É bom para ir. O que é tudo isso? Pau, mais obrigado por essa bota de Nectar de antes. A coisa só vai através de mim, como você não acredita. Mas eu espero que você não esteja dando aquela coisa a todos os bozos que você conhece. Pior que eu estou, hein. Pode ficar tranquilo. Para mostrar graças aos meus amigos por seu próprio nome. Claro! Ah, parece interessante. Tem três que eu não peguei ainda, velho. Eu não sei que três são esses. Eu não sei que bagasse com dele são esses aqui, velho. Mas... Tem três que eu não peguei ainda, ó. Esse aqui é o dos Cerberus, né. Aquiles, Thanato, Caronte, Hypnos, Megaira, Orfeu, Duzas, Zecaveira... Caos, Demeter, Hermes, Dionísio, Artemis, Ares, Afrodite, Atena, Poseidon, Zeus, Eurídice, Pátroclu... Ahn... Então eu não sei quais são esses três que estão faltando, velho. Tem algum deus que não está aqui? Dionísio? Tá, né. Acho que eu ouvi Dionísio. Dionísio, tá. Ahn... Alguém sentiu falta de algum deus aqui? É o Hades... Acho que... Não... Acho que não... Acho que nem tem a opção de presentear ele. Deixa eu ver... É, eu não deixo. Ó, eu já tenho os Cerberus... O Orfeu eu já tenho... O Nix eu já tenho... O da Duzas... Ahn... Ahn... Então... Oi, Prince. Então... Tem alguma coisa que eu posso te pegar? Ou talvez... 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 Aqui no meu quarto ela não tá não, né? Entendeu? É... Nem aqui. Hum. E aí? Qual eu faço agora? Mais uma runzinha, só pra fechar. E aí, porte, beleza? Qual a arma que eu vou agora, gente? Quer que eu tente com o arco de novo? Garra foi o primeiro que eu joguei hoje, porte. A gente conseguiu passar. Aí passamos uma de lança. Ah, vamos de arco. Arco é a única que eu não zerei. Vamos tentar de novo essa desgraça aqui. Essa arma lixo. Só um segundinho. A gente vai pegar vários com esse aqui, fica muito bom. A gente vai pegar vários com esse aqui, fica muito bom. Vida extra, vamos lá. Isso é o que você ganha. Isso é o que você ganha. Chaves, 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 chaves. Tô desatento, tô olhando para a TV. O que é? E aí dá extra de novo. Com condenação é muito fácil limpar de ar com as salas pelo menos Não, 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 não Não, 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 não Atenção! 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 Você é completamente muito jovem de ter experiência significativa com a perda, young Zacarias. Atenção! Atenção! O que eu quero de você, Demeter? Gera uma ventania congelante que infeliz frio! Acho que vou pegar o arranque de Mistral! Estou agressando! Ela joga o negócio para frente! Achei que essa é a onda da ajuda dela! Achei que é muito mais difícil acertar! Achei que é muito mais difícil acertar! Atenção! 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 O que agora? Atenção! Atenção! Vem cá, Frodite, meu amorzinha Receba essa pelas costas, mão Oh merda Não Não Como é que ele me pegou, velho? Estou atrás dele Oi, Aphrodite Eu adoro ter esses pequenos jogadores com você, amor Você é tão espontâneo E eu gosto desse tipo de coisa Oh, está tão na minha Está tão na minha Ahn... Chamado Tá, o Aphrodite é bom, velho Eu amo Eu amo Ahn Nada que eu queira Chavinha Vamo lá Tem Tem Um E Um E Ahn 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 Essa é uma outra Bem, se isso não é você... Senhor, senhor Agora, se você não entregar, senhor O cara que a gente não entregou, eu tenho quase certeza Ela continuou grudando pelo último intercâmbio entre vocês Você deve ter mostrado a sua boa Eu acho que eu poderia ter sido sorte Dá dinheiro aí Olha o meu amigão Oh, obrigado Ei, senhor, eu pensava que isso poderia errar seu emprego por um tempo Agora, espere um minuto, senhor Eu não posso acertar algo assim Não sem dar um pouco em volta Por favor Grilhão despedaçado Tá, então faltava esse cara A Dúsa e eu não sei quem é o último Temos que descobrir Só terminando de pegar o último bacão da batata Oh, meu Deus Ainda bem que eu peguei um garfo, senão meu controle estava todo cagado de cheddar Aumentar o dano da condenação Melhoria Melhoria Porque tem que ter alguma coisa para fazer o arco ficar pelo menos decente O espelho poderia usar um pouco de luta Reduzir a frequência mínima Dispara com mais quatro flechas Essa porra Acho que eu quero ver esse aqui Oh, louco, bicho Aí... Aí quebramos o jogo, né? Não tem como não acertar a condenação agora, velho Assassino, assassino, assassino Ah, não, essa é a Elton Você sabe algo, Redblood? Em retrospecto, eu deveria ter sabido que isso não seria um trabalho rápido ALECTO 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 Normalmente quando eu estou no trabalho eles se desculpem e eles se gringam Eles se desculpem, eles se desculpem Eles se desculpem, mas não você Ao menos, não ainda X1 Eu esqueci que eu estou sendo um negócio efetivo da Atena X1 Que essencial Vem Não Tu S paused Que mots Aqui Um Você já tinha metade da vida dela Cuidado com espinha ai, minha filha Eu já morro Ele não sentiu sozinha Você aprende seu medo Quem é sua vida e sua fria Ele não sabe não Ela não vai gostar de isso. Vamos subir. Vamos subir. Eu adoro aquele cheiro de açúcar. Mais dinheiro. Não estou precisando de dinheiro de jogo. Muita benção. Que luta. Que luta. Vamos descer. Ahn... Eu vou nesse aqui, com certeza. Esse aqui não dá pra ignorar não, velho. Benção vem toda hora, dá pra comprar mais esse aqui. Opa! E aí, me diga algo ali, sua majestad. Você sabe a quantidade de roupas. Você não teria acontecido a um Orpheus que você conhece. Uma pequena espalha, uma espalha. Perdi está oficiando em seu corpo. Quer dizer, a musa que ele está procurando. Claro que eu sei que a Orpheus é uma espalha. Espera, por que você me perguntou? Você é uma espalha, hein? Só que você não se contou em mim por nada. Ele não me mencionou, né? Ele falou. Se ele nunca fizer, você lhe diz que eu estou fazendo ótimo. Eu estou ótima. Eu vou pegar uma espalha e aumentar a raridade de novo. Aqui, aproveite. Muito obrigado. Obrigado de novo. Eu vou pegar mais um negócio para presentear a Dusa. Eu vou pegar mais um negócio para presentear a Dusa. Opa! E aí, véi! Opa! 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 É fácil. Isso é fácil. Hermes... Provavelmente tem bênção de Deus para comprar aqui, então é melhor vir aqui. Porque talvez eu consiga comprar até duas. Eu estou 400x de dinheiro. Galatena... Resiste ataque de inimigos. Tiro causa dano. Num área pequena e pode refletir. Se o ataque é mais forte pode refletir. Vamos pegar o tiro. Ao invés de resistir o dano. Aprimoramento. Pedra de bronze. Vamos colocar... Melhoria do... Ares. Foi do Ares que eu coloquei. Eu não sei. Eu estou bugado. Olá. O que é seco. Nossa, como é difícil parar todas essas bolinhas de energia que vocês fazem com essa flecha. Uau. Como eu estou sofrendo para tirar tudo isso. Enquanto vocês tomam a condenação. Vamos fazer isso de vez em algum momento, ok? Hummm... Quando os inimigos são deltados causam dano aos inimigos próximos. Feio de fraqueza. Se o tiro é largo, porém curto que feio de fraqueza. Ahn... Eu acho que vou pegar o tiro de fraqueza. Que vai combar melhor. Mais dinheiro... Ficando rico aqui nessa run, velho. É a run da riqueza essa aqui. Só pego moeda para servir. Zagre, o mestre capitalista. É. á... Tá. Vou chegar onto ades que vou fazer igual ao Dr. Estranho. Ahens? Eu vim barganhar. Ahsans... Eu vim barganhar. Ah1 Um. Um... 3 Vamos na Demetria pra tentar pegar o... Eleira pro frio. E aí, Nicolas? Hum... Enquanto todos os inimigos chegando sob efeito de frio, eles ficam 10% mais lentos e definham. Esse é bom. O congelamento mortal dá um DPS do caramba. Eu vejo que você ganhou sua cabeça de volta. Eu vejo que você ganhou sua cabeça de volta. Especialmente. O um jeito de tirar o escudo do favor. Eu tô de volta hein! Você pode tirar o escudo por favor? Acabou já. Sude! Elesteringam? Opa! Opa! Estou passando com essa arma lixo. Essa vitória de sua vai ser curto-livada. É sempre o próximo. A próxima região. Opa! 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 Eu achei que eu estava com o Reflatiro da Atena, porque as duas últimas que a gente jogou eu peguei ele e vai tomar um dano desnecessário na flecha ali Eu vou continuar bufando a condenação Você quer dar dinheiro? Espera que eu já leio Considera isso uma avaliação Vamos fazer isso rápido Você deixou de jogar isso Sem uso Hum, será que deve ter outra melhoria boa? Vamos ver Eu já peguei o que eu queria da Frodite mesmo? Na verdade eu não peguei não, né? A benção no caso Fecha 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 Ah! Sedaqui especial. Perfura inimigos que causa 150% de dano contra armadura. Sedaqui especial. Causa mais três de dano base para cada ser consecutivo em um inimigo. Oh! Ho! 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 Estamos criando um monstro! Estamos criando um monstro aqui, velho! A única deusa que ele não matou foi a Frodite. Quer dizer, ele pode ter matado ela, né? De tudo fudei. De tudo fudei. Minha mensagem vem a você por riva-boa desta vez, jovem Sagres. Pelo menos aquela Charon é imenável a nossa tentativa de contatá-la. O Hermes aqui. Chance de esquivar, com certeza. Cura não preciso. Puts, aí. Mais uma vez o jogo quis me jogar na bait lá, velho. O jogo quis me jogar na bait, ó. Qual desses dois é o Minotauro? Qual vocês acham que é? Eu não quero ir no que tem Minotauro, tá? Mas qual desses dois vocês acham que é o Minotauro? Um deles é o Minotauro. Da última vez eu errei. Aceita sua ajuda, por favor. Hummm. Será? Você errou, hein, Frit? Ele deve tomar prazer em combater contra mim. Eu, também, tenho que olhar para isso. Mesmo se eu terminar caindo à sua força. Oh, eu não ia dizer. Eu era muito antes de nos assustarmos mais amicáveis, não era? Não era? Não era? Não era? Pô, ele faz esse negócio de sacanagem do arco. Justamente... Ou, do Minotauro? Justamente quando estou de arco, velho. Isso é que me dá mais ódio. Além disso, você ganhou essa ambrosia de nós, fair and square. Beleza. Fala com o meu arco aqui, ó. Não é? Como que ele vai assustar todo? Apenas... Interessante. Agora tá valendo, eu acho, hein? Easy! Meu amigo. Primeiro que vem aqui. Até mais. Demeter, ouça-me na minha autoridade. Muito melhor. Algumas coisas estão erradas. A morte, se aproxima. Não mandei nada, mano. Não mandei nada. Não mandei nada. É sobre 9,000. Não mandei nada. Não mandei nada. Não mandei nada. Tácherам. Deixe eu me cuidar disso. Eu fui ok. Amém! Nãoaa!!! Numaa!!! A Câmara está segurada. Seu defeito de condenação causa mais dano, quanto aplicado várias vezes Por favor Querido, só por que não tenha sido claro como crystal recentemente, deixe-me dizer Quando apresentado com a oportunidade, não nunca me rejeite Isso precisa sustentá-lo Como eu quero ter o Reflectir Parece sair de fora desse coraçãozinho dela Espero que vocês sejam os últimos. Boa! Alguém, essa passão às vezes me leva em vingança, querido. Mas quem entre nós não é sem vices? É algo que eu preciso. Não, eu vou nesse aqui. Eu estou comprando o negócio de aumentar a raridade das bênçãos. Como pôde errar a condenação? Eu estava tão perto. Receba, receba, receba. Receba, receba. Não tem mais desses, não é? Caraca, nasceu três os bolinhas, mano. Não vamos afinalizar overbs. Faz o seu central! Não. Enxergar. Não. 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 Ainda bem que é fácil de limpar as barabuletas Ahn... vou nessa aqui Provavelmente é a ultima ferenda que vou ter que pegar, já que só falta 2 pessoas e eu já estou com 1 O que está aqui? Não! Ahn... o filho deu tempo Cheers Cheers Moeda não é joia Então caronte, bora gastar Purinha show, The Matter Ahn... aplicar 10 acúmulos de frio Provavelmente isso que eu pegue Vamos lá, e uma melhoria aleatória que foda-se E vamos lá para o Bué Os balls mais legais desse jogo Yuhuuu Super divertido Ah, blá 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 Os rumores que ele fugiu para hautar a surface Deve ter sido mentiras Bem, não, nesse caso, esses rumores devem ter sido bem acurados É só que eu estou de volta Realize que eu não queria um futuro para mim Que não inclui você repetindo você repetindo assim Exato Oh, ohh! Oh, ohh! Oh, ohho! methodical sendo humilhante de um bom envolvido em treinamento. Bem, se você realmente está envolvido dentro desse raio, então nós vamos ser alegres de garantir que sempre esteja assim. Agora venha e luta! Quem? Deus do Olimpo, ele nem falou quem, mas é o Zeus. E eu não deixava, o cara está usando sua benção, não fala nem seu nome, velho. Mas é com você, né, Zeus? Você que manda. Você vai me levar? Ah, não acredito que ele ficou imune, velho. Ele ficou imune na hora que eu finalizar ele. E agora para o outro lado. Apenas cuidado, toch? Sim, vai? Um ataque especial, e ele está, super mega blaster OP. Aham... Aqui são as salas pequenas, não precisa pegar a cura agora. Eu estou quase a vida fuga, velho. Será que essa vai ser a run do arco, velho? Será? Que eu vou quebrar a maldição dessa arma maravilhosa? Mesmo a Atena acabaram de zicar agora falando isso? Temos aqui, só pra eu ver Atena, deixa eu ver se a Atena me dá a benção de refletir Não Resistir a dano de armadilha, causa dano de mim em sua volta e brevemente reflete Pode ser Agora não tem mais como perder, impossível Bom, tem outra chance de pegar a benção dela aqui de refletir, de investida, né? Mesmo a extrair com a investida da Demeter Provavelmente é até melhor eu ficar com ela, na verdade Não compensa pegar outra, não Porque eu causo frio nele, deixo ele mais lento, porque ele é rápido pra caramba Então o frio é um dos melhores contra-ataque pra usar no Hades, né? Não tem uso Achei, achei que tava preso ali Esse bicho é chatão E aí eu falo que ele é chato que você manda mais dele pra mim, né? Eu juro Como que ele tá vivo ali ainda? Como que ele tá vivo ali ainda? Como que ele tá vivo ali ainda? Atena! Você vai одной com isso! Vá! Morte por armadilha Não é culpa minha Não é culpa minha Boa O que temos aí? Ó O maior dos meus poderes O maior dos meus poderes Qual é o maior dos meus poderes? Marca de orgulho? Achei bosta Ahn Eu vou pegar esse aqui Quando você tira isso causa mais dano Servers vai engordar quando finalizar o jogo? Com certeza Já tá meio gordinha Já tá meio gordinha Será que eu tento ir mais no aprimoramento? Acho que não vale arriscar não Vamos assim mesmo Vamos lá Vigilante, Servers decide olhar o outro lado dessa vez Vigilante Eu te dou um, garoto E lá vamos nós E partiu o diálogo com o vilão do anime O vilão entre aspas Você não teve o suficiente? Então garoto, você perguntou Como ela veio para me juntar no mundo Você confirmou todas as suas dúvidas? Você não pegou ela para a terra Você não vai me dizer quem foi Mas eu posso imaginar Seu irmãos Olimpíus Então eles te dão uma consolação Não eles? Você faz essas acusações Sabendo que nada Não importa Não importa O Poseidon não tem nada a ver com ela Ele sabe ainda menos que você Se você valorar sua existência Ou sua própria Seria bem-vindo Deixar-la assim E de voltar Não, porque eu quero ver o final do jogo Não, porque eu quero ver Não, porque eu quero ver 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 Nós estamos todos terminados O que é Eu quero ver Eu quero ver Que sou eu Eu estou Você está vindo para ver o acidente que está soltando isso. Como? Não importa quantos anos que me batem, nós somos família. Não há a escapar disso. Um ataque. Eu... Três runs hoje, três sucessos. O bagulho está brabo hoje. Em nome do meu pai. O sangue. O sangue para o sangue, Deus! Só estou em frente. Grécia! A Mãe não está longe. A Mãe não está longe. O sangue. O sangue. É maravilhoso ver você, mas... Eu queria perguntar algo sobre você. Que? Não me visitar mais de novo, aqui neste lugar. Que? Para a sua segurança e para a minha. Como é que é? Para o que? Porque de o que aconteceria se os Olympians descobriram. Então, depois de tudo, você está levando o lado do pai em tudo isso? Eu sou. O pai não é uma louca quando se trata de coisas como esta. Além disso, tudo o que aconteceu... É minha culpa. Eu estava maluco. E agora, todos os lados da nossa família estão tentando de se separar. É a sua culpa. Então, vamos dizer que você nunca levou o Olympus. Então, seria como você pensou até muito recentemente, eu acho. Que eu nunca existia. Além disso, eles não encontram nenhum disso. O que te faz com certeza de que eles irão de repente? A Nyx pode estar te abençando como ela me abençou quando eu vim aqui mesmo. Mas mesmo suas próprias próprias não são infalíveis. Cada vez que você me visita, você está encurrando risco. Um pequeno deslizamento e eles encontrarão me. Descubra sua decepção. Vá para casa, Zagreus. Por favor. Vá para casa comigo, mãe. Você veio aqui com falsas pretenções. Eu não tenho pensado por isso de novo e de novo, só para voltar agora. Eu preciso de você na minha vida. Como você pode... me transformar assim? O Zagreus. Eu não posso voltar. Depois de tudo que aconteceu entre Hades e eu e todos... Eu só não posso imaginar a ideia. Além disso... Os riscos que estamos levando seriam maiores se o Olympus encontrou-me lá com ele. E você. Então... Você só... Vai ficar aqui. Solo. No meio de nada. Neste pequeno jardim. Para sempre. Depois de partiremos. Justo assim. Meu filho. Ah, eu fiz mesmo? E eu estou sempre agradecida por ter finalmente encontrado-te. Esta é minha casa agora, sim? Ou sua casa está debaixo? Por favor, se não por sua culpa, então por minha. Não. 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 O Zeus pode levar os 50 mil filhos bastardo dele lá para o Olimpo, né? Eu não posso ir. Foda. E eu nem sou bastardo. Sou filho de Hades mesmo com outra deusa. Nem sou bastardo. Mas o Zeus pode levar até o cavalo sagrado que ele transou com uma égua, né, velho? Beleza. Tô. Tentas natural causas te levou de novo, né? Bem, você mostralam-te na próxima vez. Você faz isso para mim, né? Claro. Você pode me dizer em tempo, se você decidiu. Mas eu tenho uma pergunta. Como você fez. Por que ela deixou? Por que você deixou? É que ela não sabia que eu estava vivo. Parece que o Nix me reviva algumas vezes, depois de eu nascer. Mas, a partir desse ponto, a mãe já tinha deixado e eles deixaram-lhe ser, por razões que eu estou tentando descobrir. Ah, isso é um pouco para levar lá. E isso explica mais de um pouco, eu acho. Olha, eu não quero especular muito. Primeiro você encontrará as respostas que você procura, enquanto você procede. Obrigado, senhor. Você, Thanatos, o mundo fora. Você não disse que isso iria fazer você ficar fora por muito tempo? Eu entendo agora o que você disse por isso. Um lindo lugar e tudo, mas... É bom estar de volta. Você vê o que eu quero dizer agora, Zack? Um bom lugar para visitar por ocasião, claro. Mas eu definitivamente não queria viver lá. Não poderia se eu pudesse. Ah, mas o Loki também, né velho? O Loki vai parir cobra gigante, cavalo de oito patas. Aí fica meio difícil também apoiar um cara desse, né velho? Aqui é o melhor, eu sou normalzinho, velho. Eu sou igual o Hades aqui, ó. Igual, velho. Agora se tivesse nascido eu, por exemplo, eu aqui. Eu nasço igual o Cerberus, só que as minhas três cabeças é cabelo de humano. Aí, pô, não dá, né velho? Pai, você sempre disse que os Olympians queriam nada a ver com o nosso tipo. Mas o Cairon não trabalha diretamente com o Hermes. Talvez é você que não quer nada a ver com eles. Eu não tenho nada a ver com eles, correto. O Loki engravidou de um cavalo pra ganhar uma aposta. Pare em tudo, ele dá aposta. Compreensível, tenha um bom dia. Alguém viu a Dusa? Dusa, Dusa, minha musa. Zagreus, o Senhor Hades serviu você com um pacto de punição. Ele deve ser muito orguloso. O que você quer dizer, o gigante infernal contrato reservado apenas para extraordinárias circunstâncias? Sim, eu acho que eu estou orgulhoso que o pai foi todo esse problema só para mim. Bem, quando você está acabando de ser humildo, você sabe que todos nós estamos confiados por seus termos. Você pode forçar muitas coisas a mudar, se você não se preocupa. Muitas coisas, como como você não fazia com as suas irmãs positivas, Meg? A condição de medidas extremas. Você não diria. Você tem alguma ideia sobre o que você está falando? Alguma coisa para você, Meg? Zagreus? Mas o que está acontecendo, filho? Eu sento o seu destreço, não a causa específica. A mãe não quer ver-me de novo. Quer dizer, ela me pediu não voltar. Eu acho que o risco é muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou lá de novo, porque senão não tem jogo, né? Eu vou voltar. Opa, o que eu completei aqui? Deusa do amor. Falta pegar algumas bênçãos. É muita bênção, mano. Não dá. Algumas tem compensa pegar, então... É muito difícil que eu pegue todas. A Duza sumiu, velho. Eu queria entregar um presentinho para ela. A Duza. Eu, a duela, ainda não sei. Eu não acredito que isso iria fazer. A Duza. Alguém viu a Duza? A Duza. A Duza. A Duza. A Duza. A Duza! Alô? Ainda não entendi se a câmera mais distância já é alcançada, mas tudo bem. Mas o Great Book of Grudges... ... permanece full. A gente ainda não sabe, mas a gente tem bem o suficiente para pegar para os dois. Então, faremos mais runs aí depois. Música Música